Faz tanto tempo Tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Preenche agora o meu coração Por amor, teu amor Onde ficou o meu viver O meu ser, o teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar O teu querer É tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Faz tanto tempo mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu te percorrei E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Preenche agora o meu coração Por amor Eu mereço Eu mereço Mas tu és amor Mas tu és amor Amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor 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 Obrigado.